Agora nós vamos ter uma conversa muito interessante e muito útil, institutiva para todos nós. Porque os exageros com alimentação nas festas de final de ano são comuns. Porém é preciso ter cuidado. Nem sempre a diversão está associada à comida. O abuso na alimentação pode resultar em graves problemas para a saúde, segundo inclusive a pesquisa do Ministério da Saúde, janeiro é um mês com maior ocorrência de doenças de origem alimentar. A nutricionista clínica e esportiva Fernanda Dias vai nos explicar que é importante observar bem os lugares onde serão feitas as refeições, principalmente para quem for para o litoral e vai frequentar aqueles quiostes de praia, restaurantes e lanchonetes. Fernanda, muito bom dia. Bom dia. Falando de praia aqui, né, Serginho? Isso. Serginho, logo vai para a praia. Já estou preocupado com essa condição. Mas antes de falar da praia, janeiro é um mês de maior incidência nessa questão de infecção alimentar. Por quê? Sim, devido inclusive ao aumento térmico, há uma proliferação de micro-organismos e também se associa ao fator que muitos restaurantes, muitos locais que fazem esse serviço de prestar alimentação não estão de maneira adequada, então não refrigeram de maneira adequada os alimentos ou não tem as baias, aquelas cubas, né, de conservação alimentar de maneira adequada. Com isso contribui para uma proliferação de alguns micro-organismos que provocam esses processos de intoxicação. Isso até vem dentro de casa também, né, porque é comum agora, nesse início do ano, aquele prato francês, restauranté, né? Não é isso, cara? Pô, francês. Então aí você... Deixa eu jogar para o brasileiro, o que sobrou de ontem. É o que sobrou de ontem, isso. Aí você vai... Aí você na segunda você come o peru, na terça você come o peru também, na quarta você come ali uma salada com peru, maonese de peru. E aí já vai deteriorando aquele alimento. E isso é perigosíssimo, né? Muito, inclusive, porque você tem aí, no núcleo, né, vários grupos, inclusive os grupos de risco, que são crianças, idosos, pessoas que estão já com uma imunidade afetada. Então, se você não tiver dentro desse quadro, os riscos dos sintomas se agravarem são maiores, no caso de uma intoxicação alimentar. Agora, qual é o conceito de intoxicação alimentar? Para a ciência, né, para a nutrição, que é a ciência que você trabalha. Então, quando você tem um processo de intoxicação alimentar, ele geralmente é provocado por bactérias, vírus, né, alguns, às vezes, fungos, alguns alimentos de origem desconhecidas, que, resumindo, quando você faz a ingestão desses, eles podem tanto proliferar, no caso de um micro-organismo, quanto também soltar toxinas, onde o seu corpo vai desencadear um processo de defesa, onde geram aqueles sintomas de rejeição, diarreia, náuseas, e até processos danosos, como visão dupla, tremores, cefaleia, que é a dor de cabeça, e gerando aí desconfortos e casos mais graves, inclusive, alterações no sistema nervoso. Então, você tem todo um quadro de riscos quando você tem esse processo de intoxicação. Para quem está indo para a praia, então, ali nós falamos a respeito de frequentar ali aqueles quiosques à beira de praia. Como um peruazinho. Aquele peruazinho especial. O que tem que ser observado nesse contexto, assim, aqueles produtos, ou até mesmo o picolé, aquele picolé, qual o risco que ele oferece para a gente? Tem um que chama raspadinha, né? Isso. Que é um xarope gelo, que as crianças adoram, né? A raspadinha, eu já acho um pouco complicada, porque você não sabe a origem daquela água. E a água também é um veículo de contaminação. E além do que, o xarope tem muito açúcar, né? Então, pelo lado nutricional e pelo lado, vamos colocar, de risco, já é um pouco complicado. Então, deve-se evitar. Para começar, vamos pensar no início de um processo. Quando junta o grupo e vai para uma praia, para uma piscina, para um clube, né? A primeira coisa que eu acho interessante fazer é uma refeição completa dentro da sua casa. Faz um café da manhã, caprichado, para que gere uma saciedade e evite de fazer o consumo de alimentos fora. Um segundo procedimento interessante é sempre levar lanchinhos na bolsa, água, né? Porque precisa de uma hidratação, água de coco, enfim, sucos, né? Para que se evite ao máximo fazer um consumo externo. Ótimo. Chego na praia, né? Vai comer o peruá, né? Aquele peixe bonito e tudo. Observar se não tem pontos cruz. Porque ele tem que estar bem realmente preparado, frito, exato. Apesar de que não é interessante consumir frituras, né? Não é recomendável, mas no caso do consumo, observar bem. Outro, despertar todos os sentidos do paladar. No primeiro experimentar, mastigar com calma, verificar se a textura está realmente adequada, né? Se o gosto está adequado, se o aroma está adequado. Então você tem que observar de maneira bem atenta, para evitar. Olhar também o local onde você consome, observar bastante. Se os alimentos preparados estão separados dos alimentos crus. Se os vegetais estão muito próximos também das carnes, leites e derivados. Porque isso tudo gera uma contaminação cruzada, né? Observar a questão do manuseio das pessoas que estão operando aquele alimento. Se a pessoa está higienizando bem as mãos, os alimentos, né? E de maneira geral, seria mais essa observação. Evitar queijos, leite, derivados, né? Aquele queijinho que aqueles rapazes estão... Aquele queijo coalho lá. É, queijo coalho. Queijo coalho. Eles esquentam, não resolvem o problema, não? Olha, o que acontece é que o queijo coalho é feito, em maioria, com o leite cru, né? Não é o leite pasteurizado. Então, assim, há um certo risco de contaminação. Então, assim, pode se consumir, mas procura evitar. Por exemplo, coisas interessantes para se consumir. É uma água de coco, porque se precisa muito de hidratação. Água de coco, suco natural, contanto que você opte por aqueles canudinhos que já vêm separados, né? Nos seus plásticos individuais, e não aqueles canudos todos juntos. Porque há uma... Tudo não põe a mão, né? É, há uma contaminação, com certeza. Principalmente de estaflococos aureus, igual eu falei, que é a contaminação através da pele da pessoa, que solta toxina, né? Então, você tem que observar todos os detalhes. E, principalmente, se você tiver com um filho, uma criança, quando comprar, primeiro dá uma experimentada antes de dar para a sua criança, para verificar realmente se é aquela procedência, e aí tudo bem, você oferece a sua criança. Não pode ficar com dó, né, Fernanda? Porque tem muito pai, tem muita mãe que fala assim, já paguei, agora come-se mesmo. Ou come até o final. Nessa hora, tem que ter cuidado, né? Mais com saúde do que com economia, né? Com certeza, os riscos são grandes. E o famoso churrasquinho ali na praia, aquele ali também, qual deve ser o cuidado? O churrasquinho, o cuidado, inclusive, é o mesmo com, igual eu falei do... Peixe. Do peixe, exatamente. Olhar se não tem pontos crus, não pode ter pontos crus, não pode ser mal passado, tem que ser bem passado, né? Tem que observar muito isso. E, se possível, carnes, como eu falei, leite, derivados, são os maiores veículos de contaminação. Eu tenho uma pergunta, eu já ouvi dizer, não sei se é fato, né? Aí você que é da área vai poder me explicar. É que muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, lá eu peço um suco de lata no restaurante ou no quiosque. Eu peço suco de lata porque é enlatado, vem de uma empresa. Eu peço até um refrigerante, abro a exceção e peço um determinado refrigerante. E aí vem o refrigerante, aí não está na temperatura ideal. Aí eu falo assim, ô, traz um gelo. Já ouvi dizer que esse gelo, às vezes você compra o produto, a lata de suco, a lata de refrigerante, perfeito, porque vende uma indústria com todo o processo lá de sanitário. Mas o gelo você não sabe a procedência. Pode vir contaminação pelo gelo? Sim, como até mesmo disse primeiro, a lata também pode ter contaminação. Se ela estiver dilatada ou amassada, pode ter toxinas que se soltam do produto, né? E também o gelo, ele pode ter essa contaminação. Como eu disse, a água também é um vínculo, por exemplo, de Staphylococcus, de todas as bactérias provindas mesmo. Então, o gelo, a água, tudo é um veículo de contaminação. A primeira, como eu disse, a primeira verificar é, se o alimento é gelado, eles têm que estar gelados. Se ele tiver aquele alimento morno, aí você fala, não, então, peraí, não é bom. É preferível, como você disse, abdicar daquele alimento do que fazer a ingestão do mesmo. E ir na estrada? Porque o Serginho, ele leva uma malmita, sabe? Ele pega... Tudo sou eu. Dentro do carro, eu vou pedir indenização disso aqui. Eu vou pedir indenização. Tudo sou eu. Aí ele pega e faz aquela marmita lá, né? Pode? Estou brincando, Serginho. Mas tem família que faz isso para economizar. Em vez de parar, faz aquela, sabe? Tem coisa que não dá para levar, né? É, por exemplo, em coisas interessantes para se levar, né? Vocês já ouviram falar do mix grãos, por exemplo? O mix grãos é uma mistura que você coloca cereais, frutas secas, né? E algumas oleaginosas, caçaia do Pará, caçaia de caju, algumas amêndoas. Além de dar uma saciedade e ser nutritivo, é algo que se conserva e evita uma certa contaminação. O mix grãos é um ponto. Outra coisa interessante é realmente os líquidos, né? Levar uma bebida. Até essa bebida esportiva é interessante, no caso do verão. Porque aí você tem sais minerais, né? E consumido com mais água, você ajuda até nessa manutenção do líquido corporal mesmo. Evita que se haja uma desidratação por falta realmente de beber água adequada numa praia, num clube. Água de coco você já consegue na praia mesmo, né? Agora, lanchinho, sanduíche natural, desde que você evite colocar no sanduíche maionese caseira. E quando eu falo sanduíche natural, é natural mesmo. Confeito de peru, atum e tudo. Uma maçã de peito bem assada. Aí, feito de peito, um franguinho deseado, né? Um batavaca, tudo que tem tem não de frutos assados. Passe, cenoura, então seja natural. Não com salame, enfim, né? Embutidos em excesso. E aí você faz com a maionese mesmo industrializada, mas com pouca, né? E coloca sobre um... você coloca dentro de um isopor pra isolar direitinho, sobre um processo de um pouquinho de gelo pra deixar um pouquinho geladinho, enfim. Então dá pra se levar lanchinhos, né? Então o tropeirão você pode deixar. Pode deixar. Não leva o tropeirão. É isso aí. Fernanda, agora uma pergunta. Você falou ali sobre a reposição da questão da água, né? Da hidratação. No caso, deu aquela dor de barriga, aquela diarreia, cefaleia. Quais são os procedimentos que a gente deve tomar nesse caso? Tá. Quando você está sob suspeito, então, de uma intoxicação alimentar, a primeira coisa é você parar de ingerir qualquer alimento. Inclusive a água mesmo. Pra quê? Pra você dar um descanso pro seu estômago. Tá? Porque se você ingerir medicamento ou água, qualquer coisa, você pode, inclusive, novamente, ter aquele processo de diarreia ou de vômito. Então você tem que dar algumas horas de repouso. Segundo, depois de dar umas três horas de repouso, realmente passando mal, enfim, mas observando sempre, se não vai se agravar, né? Sintomas onde você pode até ficar em observação sem procurar imediatamente um médico. Diarreia, vômito, dor de cabeça. Agora, sintomas onde você já deve observar com mais atenção pra procurar um médico. Visão dupla, já é um caso mais grave. Tremores, taquicardia ou braquicardia, sentindo os membros esfriarem. Já é um caso mais grave, onde você já deve fazer o contato com médicos. Com profissionais. Com profissionais, né? E vamos colocar nos sintomas mais leves, onde você pode tomar os próprios cuidados, deixar o descanso do estômago mesmo. Depois, devagar, você ir bebendo golinhos de água, devagar, sem pressa. Tentar beber no dia, no mínimo, de 8 a 16 copos de água, mas bem devagar. Comer alimentos mais fáceis, por exemplo, gelatina, torrada, pães, sopas líquidas, arroz. Coisas que você realmente pode, são mais brandas e mais fáceis de ser digeridas. Seria isso. Essa mesma, esses mesmos procedimentos, Fernanda, servem pra criança e pro adulto? Pra criança, nesse caso sim, lógico que em quantidades diferentes na questão da hidratação. Uma criança, ela vai tentar beber seus 5, 6 copos de água, né? Tentar beber aquele sorinho mesmo, caseiro, que a gente pode fazer. Duas proporções de açúcar pra uma de sal. Isso, exato, de sal. Então, assim, você pode fazer esse tipo de procedimento, né? Agora, no hospital, lógico que os procedimentos eles vão fazer, observar, fazer talvez uma hidratação venosa, porque hoje é um caso mais grave. Mas em casa já é interessante começar essa hidratação. Então, Fernanda, a gente quer te agradecer muito. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, só mais uma aqui, rapidinho. A despeito do uso do sódio, por exemplo, esses hidrolíticos aí, isotônicos aí, eles são bons, por exemplo, no caso de uma situação assim, de uma diarreia, numa condição assim? Nessas condições são interessantes sim, tá? Porque, inclusive, ajuda a reter um pouco o quadro de desidratação. Lógico que, pra um adulto, você pode usar a bebida completa. Agora, pra uma criança, faça diluições, né? Como faz o soro caseiro? Tentar fazer diluições com água mesmo, mas pode ingerir também a mesma bebida, porque ajuda a reter essa saída excessiva de líquido nesse processo. Tentar fazer diluições com água mesmo, mas pode ingerir também a mesma bebida completa.